Música 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 A Lua Sadeira Com todo respeito Está na mesa o saldo de número 12 Eu vou incorporar, eu vou incorporar Caramba Eu gosto assim Vamos nessa salgueira, canta academia Vai agora pra valer Vamos lá pra se arca Eu gosto assim Vamos nessa salveira, canta academia Vai agora pra valer Vamos nessa salveira, canta academia Vai agora pra valer Vai agora pra valer A esperança no brilho do olhar Vai agora pra valer 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 Ele é a paz, a arte negra é a raiz, plantada nesse chão, Cabe a gloria dos ex-ex-ex-ex, só mais como o gachapu, capuheira. A negritude está em cada um de nós, na inspiração do gás e sabiá. Legou o amor, Deus do meu amor, eu só quero ser livre, Livre de verdade, e dá o fim nessa de cima. E guarda a lua brilhar, o vento sobrou, o rio corretorado, Que a chuva cair, foi um cegado, saudades, A coração de Deus, jamais vou desistir, a piada, o erro, E eu a negritude, o meu chefe, já ouviu, a piada, o erro, E eu a negritude, o chefe, já ouviu, a piada, o erro, A piada, o erro, eu achei, já ouviu, a piada, o erro, E eu a negritude, o chefe, já ouviu, a piada, o reta, o chefe, já ouviu, Eu gosto assim, e eu também, caramba! E aí E aí E aí Obrigado.